Olá, galera. Boa segunda-feira. E o desafio dessa semana no nosso Pensa e Faça é a palavra medo. Administrar o medo. Todos nós temos medo das mais variadas coisas possíveis e imagináveis. Nós temos medo que o Senhor não vai ouvir a nossa oração. Nós temos medo que as coisas não vão acontecer. Nós temos medo que talvez o meu casamento não dê certo. Eu tenho medo quando meus filhos crescerem como é que o mundo vai estar. Eu tenho para com isso, gente. Nós somos extremamente ansiosos com essas coisas todas e a gente fica dominado pelo medo quando de fato nós não confiamos que o Senhor tem o controle sobre as coisas. Eu quero desafiar você a descansar. O Senhor fala em Mateus 6, dizendo não andeis ansiosos com que é a vez de comer, vestir, olhar os pássaros do campo. Eles não têm armazém, padaria, onde pegar comida, mas todo dia o Senhor os alimenta. Olha o lírio do campo, tão bonito. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem assim. E aí o Senhor fala que nós não devemos ficar preocupados e diz Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você quer vencer o medo? Coloque Deus em primeiro lugar. Foi isso que Davi fez quando ele foi na batalha com Golias. A galera toda estava com medo. Por que eles estavam com medo? Porque a confiança era na habilidade deles como soldado. E aí no tete a tete com Golias ninguém tinha coragem. Mas quando Davi depositou a sua confiança no Senhor e disse Olha, campeão, eu venho aqui em nome do Senhor. O medo dele se foi. E a coragem, a confiança de que Deus poderia fazer muito mais na vida dele tomou a sua vida, a sua forma de ser e ele conquistou a vitória. Querido, Deus tem uma semana de vitória para você. Por isso, vença os medos. Esse é o desafio dessa semana. Que Deus te ajude e que o Senhor te abençoe. Que Deus te abençoe.